Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender esquerda e direita. Então, vamos lá? Tenho uma bola e uma lata. Vou virar de costa pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá bom? A lata está na minha mão direita, certo? Então, a lata está na minha mão direita. A bola está na minha mão esquerda. Certo? A lata está na mão direita. E a bola está na mão esquerda. Certo? Mais uma. O meu relógio está no braço direito. O meu anel está na mão esquerda. Certo? Então, direita e esquerda. Certo, pessoal? Então, vocês aprenderam agora o que é esquerda e o que é direita. Agora, vocês vão assistir um videozinho que é uma musiquinha que fala da esquerda e da direita. E depois, vocês vão fazer algumas atividades comigo, tá bom? Então, vamos lá? Mão direita, abre e fecha. Mão esquerda, abre e fecha. E as palminhas, as palminhas a bater. Mão direita, abre e fecha. Mão direita, abre e fecha. Mão esquerda, abre e fecha. Nas mãozinhas, os dedinhos a mexer. Mão direita, abre e fecha. Mão direita, abre e fecha. E as palminhas, as palminhas a bater. Mão direita, abre e fecha. Mão esquerda, abre e fecha. Nas mãozinhas, os dedinhos a mexer. Direita e esquerda. Vocês vão pegar o livro de vocês, Marcha Criança de Matemática. Tá bom? Não esqueçam de pegar o estojo também. Coloquem na página 17. Então, coloquem na página 17. E peguem um lápis preto de lição. Então, vamos lá. Depois de brincar, Lúcia foi lavar as mãos. Circule a mão direita, que está segurando o sabonete. Faça um X na mão esquerda, que está abrindo a torneira. Então, pessoal, vocês vão circular com o lápis preto de lição, a mão direita. A mão direita é a que está segurando o sabonete. Olha lá. Eu circulei. Tá vendo? Vocês vão fazer igual. Agora, vocês vão fazer um X na mão esquerda, que está abrindo a torneira. Certo? Também com o lápis preto de lição. Eu fiz aí de vermelho para ficar mais fácil para vocês verem, entendeu? Mas vocês vão fazer sempre com o lápis preto de lição. Certo? Faz sim essa lição, né? Então, vamos para a página 18. O tema é hora do banho. Tomar um banho faz bem para a saúde. Faça um X na criança que sujou a perna direita. Olha lá. Qual será que foi a criança que sujou a perna direita? Vocês vão fazer um X na criança com o lápis preto de lição. Então, olha lá. Eu já fiz. Agora, faça um círculo na criança que sujou a perna esquerda. Olha lá. Certo? Então, eu circulei. Agora, responda. Por que é preciso tomar banho todos os dias? Por que será, hein, pessoal? Vamos para a página agora, 19. Vamos lá? Observe Miguel em sua casa. Agora, desenhe nos quadros abaixo o brinquedo que está mais perto da mão esquerda de Miguel. Olha lá. Então, ele está aí, sentado. De um lado tem a bola e do outro tem um trenzinho. Qual é o desenho? Desculpa. Qual é o brinquedo que está mais perto da mão esquerda de Miguel? E isso mesmo, é o trenzinho. Então, vocês vão fazer um trenzinho aí. Certo? Com lápis preto de lição. E qual é o brinquedo que está mais perto da mão direita do Miguel? Isso mesmo, a bola. Muito bem, pessoal. Aí, vocês vão fazer o desenho com lápis preto de lição e depois vocês vão pintar. Certo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau! Então, é isso, Jardim 2. Aprenderam? Entenderam direitinho o que é esquerda e o que é direita? Então, não esqueçam de fazer as atividades com bastante capricho, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!